Eu falei um negócio e não tenho nada a ver com o cara, mas o príncipe do gueto não é negro. Você se ligou nessa onda? A representatividade do gueto é negra, é pobre. Está aí o resultado do extermínio da população, da comunidade jovem negra. Mas o príncipe não é negro. E nós, nós, pobres, pretos, pardos, periféricos, ainda absorvemos a lavagem cerebral que a gente faz com que o outro, o opressor, tenha mais valia do que eu. Engraçado porque na época da política dizia assim, o que você vai fazer por mim? Eu digo nada. Eu estou aqui como representante incorporando a luta que é sua e que é minha. Então eu não vou te prometer nada, porque eu não tenho nada para te prometer. Eu tenho um compromisso moral de chegar lá e lutar por aquilo que a gente almeja. Agora eu vou te prometer? Você está querendo? Eu quero diga, eu tenho tanto para lhe dar, eu vou lhe dar a casa, eu vou lhe dar... Isso, o buraco é muito mais embaixo. Isso, o buraco é muito mais embaixo. O que é isso?